Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me engole na vontade divina minha alma Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos materiais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que supremo a majestade Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra Para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor e as reparações Por todos e por cada pecado, vem, Senhor, na tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dai-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer E em todas as ações que eu farei durante este dia Amém, filha-te Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe Capítulo 8 da Mística Cidade de Deus Vamos ter a explicação sobre a vida de Maria, de Jesus, os anjos apóstatas Toda aquela coisa da Revolta de Lúcifer Tudo do capítulo 12 do Apocalipse Vamos estudar o Apocalipse hoje Maravilha, né? Com toda a interpretação desse capítulo Já dá pra gente ter uma base de todo o Apocalipse praticamente Porque o Apocalipse nada mais é do que Deus narrando o juízo final dos anjos Que aconteceu já, né? E o juízo final do período da primeira renovação O juízo final da segunda renovação E o período final da nossa terceira renovação Praticamente tudo vai acontecer no mesmo delineamento Na mesma condição Só muda os personagens e as pessoas que estão envolvidas Então, em todo o Apocalipse Pode falar, em toda a revelação De todas as coisas Do juízo de todas as coisas Do julgamento de todas as coisas Da revelação de quem são os bons e de quem são os maus De quem é Deus Então, é mais ou menos isso Quer dizer o Apocalipse? É a revelação O livro da revelação O livro do juízo Do julgamento Daquilo que vai revelar O julgamento revela quem são O mal, quem é o bem Quem é o inocente Quem é o culpado É mais ou menos isso Vamos revelar Vamos conhecer Através da justiça E do juízo perfeito de Deus Quem são os culpados e os inocentes Os que serão absolvidos Os que serão condenados Nada mais é do que isso Tá bom? Esse é o Apocalipse Então, vamos lá O texto deste capítulo Do Apocalipse É o seguinte O texto original Tá na Bíblia Ah, perdão Depois apareceu no céu Um grande sinal Uma mulher vestida de sol E a lua debaixo De seus pés E uma coroa E doze estrelas Sobre a cabeça Né? E Maria com uma coroa E doze estrelas Sobre a cabeça Do que a gente pode imaginar Né? Eu fico pensando Né? Nos apóstolos E estando grávida Clamava com dores de parto E sofria tormentos Né? E não só os apóstolos Mas os doze filhos Também do Jacó As doze tribos de Israel Todo o povo Né? De Deus Eleito E sofria tormentos Para dar à luz E foi visto Outro sinal no céu Era um grande dragão Vermelho Que tinha sete cabeças E dez chifres E nas suas cabeças Sete diademas E a sua cauda Arrastava a terça parte Das estrelas do céu E as precipitou Na terra E o dragão Parou diante da mulher Que estava para dar à luz Afim de devorar seu filho Logo que ela o tivesse Dado à luz E deu à luz Um filho varão Que havia de reger Todas as gentes Com vara de ferro E o seu filho Foi arrebatado Para Deus E para o seu trono E a mulher fugiu Para o deserto Onde tinha Um retiro Que Deus Lhe havia preparado Para ir A sustentarem Durante mil duzentos e sessenta dias E houve no céu Uma grande batalha Miguel e seus anjos Pelejavam contra o dragão E o dragão Com seus anjos Pelejavam contra ele Miguel e os anjos Batalhando No juízo final Dos anjos Do mundo angélico Porém estes Ao prevalecerem E o seu lugar Não se achou Mais no céu Então Pelejavam E o dragão Contra os anjos Que pelejavam contra ele Então Contra ele Miguel Estes ao prevalecerem O seu lugar E o seu lugar Lá do dragão E dos anjos Não se achou Mais lá no céu E foi precipitado Aquele grande dragão Aquela antiga serpente Que se chama Demônio Satanás Que seduz Todo mundo E foi precipitado Na terra E foram precipitados Com ele E os seus anjos E ouvi Uma grande voz No céu Que dizia Agora foi estabelecida A salvação E a força E o reino De nosso Deus E o poder Do seu Cristo Porque foi precipitado Do céu O acusador De nossos irmãos Que os acusava De dia E de noite Diante Do nosso Deus Eles venceram Pelo mérito Do sangue Do cordeiro E pela palavra Do seu testemunho E desprezaram Suas vidas Até morrer Por Cristo Olha que lindo Por isso Ó céus Alegrai-vos E vós Que habitais neles Ai da terra E do mar Porque o demônio Desceu a vós E com grande ira Sabendo Que lhe resta pouco tempo Para perder as almas Ai da terra E do mar Ai de nós Que veio Que veio Para querer Dominar E o dragão Depois que se viu Precipitado Na terra Perseguiu a mulher Que tinha dado A luz Ao filho varão Mas foram dadas A mulher Duas asas Duma grande águia Afim de voar Para o deserto Ao lugar do seu retiro Onde é sustentada Por um tempo E por tempos E por uma metade De um tempo Fora da presença Filhos que guardam Os filhos que guardam Os mandamentos De Deus E retém a confissão De Jesus Cristo E parou Sobre a areia Do mar O grande sinal E por vontade Quando viu Maria E aí aceita Aí mais ou menos Aí Deus manda outra coisa E aí aceita Hum Aí ele manda outra coisa Ah Aí ele manda outra coisa Ah não Agora foi demais Agora foi demais Nossa senhora Ela é uma mulher Maior que eu Acima de mim Vou ter que servir E adorar De jeito nenhum De jeito Venerar essa mulher De jeito Nunca Aquilo que aconteceu Que a gente já conversou Sobre o Lúcifer Assim foi visto Antes que os bons Se decidissem Pelo bem E os maus Optassem pelo pecado Né Da soberba De se achar Maior do que A nossa senhora Maior do que Deus Nos seus decretos Né Constituiu Uma Como demonstração De quão admirável Seria Deus Na estrutura Da natureza humana Então Demonstrou Uma pessoa Maria Que seria Admirável Né Aonde Deus Iria colocar Toda a perfeição E aí Mostrou ela Como um exemplo Para os anjos E os anjos Que foram Que eram bons Falaram Uau Uau Entendemos Uau Essa aí Uau É tudo de bom mesmo Então os outros Vão ser Como ela Nossa Né Tomara que consigam Ser como ela Né Todos vão ser igual a ela Era o correto Era que todo mundo Fosse igual Nossa senhora Igualzinho Mas Como entrou o pecado Aconteceram outras coisas E os anjos Eles Querem que a gente Chegue a ordem primordial Para o qual Nós fomos criados por Deus Eles trabalham pra isso Né Pra que a gente possa chegar Ao patamar de Maria Ao mesmo patamar Que ela Que ela é Através do batismo Através da graça Do batismo Né Constituiu Uma Como demonstração De quão admirável Seria Deus Na estrutura Da natureza humana Dela havia dado Conhecimento aos anjos Né Sobre Maria Com a revelação Do mistério Da união hipostática Que iria acontecer Dentro dela Né Em Jesus Cristo Quis porém manifestá-la Por um novo modo Em pura criatura Manifestá-la por novo modo Em pura criatura E na mais perfeita e santa Que depois de Cristo Nosso Senhor Havia de criar Maria sua mãe Para os bons anjos Este sinal Também deu a certeza De que se a desobediência Dos maus anjos Ofendeu a Deus Nem por isso Deixaria ele De executar o decreto Da criação dos homens Então Por causa da desobediência Dos anjos maus Ele não iria Deixar executar O decreto Da criação dos homens Né E eles perceberam isso Os bons anjos O verbo manado E aquela mulher Sua mãe O empenhariam Infinitamente mais Do que os anjos Desobedientes Poderiam desobrigá-lo Né Que O verbo manado E a mãe Santíssima Nossa mãezinha Iriam deixar Deus Mais empenhado ainda Né De fazer A criação dos homens Motivou mais Deus ainda Os dois Né Os dois motivaram Deus mais ainda Do que Do que os desobedientes Querendo desobrigá-lo A fazer Né Os desobedientes Falaram Não Isso é errado O senhor não deveria fazer Os homens Não De jeito nenhum Tá errado Né E eles Tipo assim Deus mostrando E ele não foi aprovado Mas isso não ia Mexer com nada Dos decretos de Deus Porque Deus olhou para Jesus e Maria E falou Uau 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 Né Eu sei o que eu tô fazendo Olha que lindos Olha que coisas mais fofas Os dois aqui Né Tipo assim Brilhantes Transluzentes De perfeição De né De coisa fofa Que eles eram Aí Foi como o arco-íris No céu Semelhante ao que Aparecia nas nuvens Depois do dilúvio Para garantir Que se os homens Pecassem E fossem desobedientes Como os maus anjos Não seriam castigados Sem remissão Tá vendo Para garantir Foi como o arco-íris No céu Semelhante ao que Apareceria nas nuvens Depois do dilúvio Nossa Que mistério é esse Né Deus olhou para O homem e a mulher Jesus e Maria E falou assim Se os homens Pecassem E fossem desobedientes Como os maus anjos Não seriam castigados Sem remissão É um mistério Muito grande Como que isso Gente Né Só que é assim Tem todo um entendimento Que a gente já falou também Já comentou Sobre isso Né Então Jesus explica Na Valdorta Também Um pouco sobre isso Né A gente já falou Um pouco A gente tem que voltar Nos estudos anteriores Né Para vocês não ficarem Loucos Perdidos Tá Porque se eu for Ter que voltar Nos estudos anteriores Vai pegar Mas assim Que nós Os seres humanos Não iríamos Ficar sem remissão Ficar sem remissão Sem a remissão Redenção Nossa É um mistério É um mistério assim Muito grande É aquela coisa Que Jesus iria vir Né Nessa opção De morrer por nós Né É um mistério infinito Que a gente tem que entender Por mais que é mistério A gente tem que tentar entender O máximo que a gente puder Né Se eles ia dado O salutar remédio Por meio daquele Maravilhoso sinal Tal como se dissesse Aos anjos É o arco-íris Da aliança Né Aliança Que Deus fez uma aliança Com os seres humanos Né De cuidar Dos seres humanos Né Que iriam ser tão pequenos Mas só queriam Ser a base Né Do seu projeto O ser humano A base do seu projeto Né Então iriam ter Remissão Iriam ter O salutar remédio Para a salvação deles Né Tal como se dissesse Aos anjos Não castigarei De modo igual As criaturas Que vou criar Porquanto Da natureza humana Descenderá Esta mulher Em cujos estranhos Tornará Tomará carne Meu onigênito Ele será O restaurador De minha amizade Apaziguará A minha justiça E ambos Abrirão o caminho Da felicidade Que a culpa Houver fechado Então É um mistério Eu não consigo entender Por que que os anjos Não tiveram Essa remissão Mas é aquela coisa Eles estavam lá No céu Antes de ver A face de Deus Eles não tinham certeza Se era Deus Que estava criando Aquela situação E foi muito estranho Como que pode Eles estão lá no céu Deus está falando com eles Mostrando pra eles E eles ter dúvida Ainda ter dúvida De que Deus estava louco Se Deus estava louco Se era Deus mesmo Que estava criando aquilo É o mundo angélico Você vai estudar O mundo angélico Você fica meio perdido Porque você não entende Como que o Lúcifer Ele poderia ter dúvidas Era tudo assim Uma coisa muito estranha É como se ele fosse Mais burro Do que todo mundo Porque fechou A visão A visão dele Foi fechada Cego Ficou cego De soberba E ele não conseguiu Mais entender nada Totalmente Cego de soberba Cego de soberba Esse é o segredo Aí o homem Pecado No pecado Que foi provocado Por Satanás Que foi Foi provocado O mal foi plantado Por Satanás No ser humano Então como O Satanás Ele Foi criado O mal Dentro dele Não foi Deus Que Jesus fala Que o mal Não foi criado Por Deus Foi criado No bicho Por vontade Do bicho Do bicho Satanás Do Lúcifer Foi criado O mal nele É muito interessante Essa parte De entender O que o mal Foi criado No Satanás É muito interessante Essa parte Que Jesus explica Na Valtor Que o mal Foi criado Em Satanás Que nasceu O mal ali É muito assim Loucura mesmo É muito Incrível Essa coisa Deixa eu ver Se eu acho Na Valtor Aqui pra gente ler Né Vamos ver Se eu consigo Achar Ninguém Eu tenho que começar A notar Isso eu vou ter que anotar Sobre o que fala Na Valtor Algumas coisas Viu 17 O capítulo 17 Fala alguma coisa Deixa eu ver Se tem um Nascimento do mal Peraí É muito interessante Saber o nascimento Do mal Ó Ele fala Lúcifer Era um anjo O mais belo dos anjos Espírito perfeito Inferior somente a Deus No entanto Em seu ser luminoso Nasceu uma sombra De soberba Que ele não tratou De dispersar Mas ao contrário Procurou condensar Incubando-a Dessa incubação Nasceu o mal Nascimento do mal Guardem na cabeça Capítulo 17 Da Valtor Nascimento do mal Capítulo 17 Da Valtor Guardem na cabeça É bom a gente guardar Essas coisas Dessa incubação Nasceu o mal Este existia Antes que o homem Fosse criado Deus havia precipitado O maldito incubador Do mal Para fora do paraíso Que tinha se maculado Com este mal Não podendo mais Sujar o paraíso O eterno incubador Do mal Sujou a terra Então ele não podia Sujar o paraíso E foi sujar a terra Aí a gente fica Perguntando Por que Por que Que Deus permitiu Que ele viesse Sujar a terra Por que A gente fica Aquelas perguntas Por que Que é uma porcaria Não precisava Fazer essas perguntas Mas a gente tem que fazer A planta metafórica Quer demonstrar Essa verdade Deus tinha Dito ao homem A mulher Vós conheceis Todas as leis E os mistérios Da criação Mas não Queirais Usurpar-me O direito De ser o criador Do homem Para propagar a raça humana Bastará o meu amor Para propagar a raça humana Bastará o meu amor Então assim Um mistério muito grande Aqui de como Iria propagar a raça humana Que iria nascer pessoas Sem precisar do homem Que seria o criador Que iria continuar Fazendo a concepção Das crianças Até hoje Até hoje é Só que daí Hoje ele usa Essa coisa Do dois Para suscitar Novos adãos Bastará o meu amor Satanás quis tirar Para ir dizer A serpente Escolheu a serpente Ao vir à terra O bicho Ao vir para a terra Foi uma permissão Foi uma vontade Permissiva de Deus Que precisou permitir Mas aí Deus falou assim Como eu vou ter que Suportar essa realidade No meu decreto Se está incluído Essa realidade Eu não posso voltar Atrás agora Porque foi criado De dentro Na liberdade do anjo Esse mal O anjo teve liberdade Eu criei ele Com liberdade Nada que eu faço Eu posso desfazer Não posso desfazer Nada que eu fiz Então está feito Não tem como eu voltar Atrás Tudo tem Uma coordenância Um ato só Que Deus faz E já gera tudo Então estava incluído Essa realidade também Essas possibilidades Estão sempre incluídas Eu já sei o futuro Já sei até o fim Da história O que vai acontecer Então isso não vai atrapalhar Isso eu vou usar Para os meus planos Eu vou usar Esse mal criado Por Satanás Dentro dele Para os meus planos Vou usar essa coisa Para os meus planos E aí a culpa Vai vir E o meu unigênito Vai ser o restaurador Da amizade Que vai apaziguar A justiça Que vai abrir o caminho Da felicidade Aonde a culpa Por causa do mal Permissivo Que entrou na terra Fechou Então aonde o mal Tiver fechado A vontade humana A culpa Tiver fechado Por causa do mal Que o criador Não foi eu Eu não criei esse mal Foi o bicho que criou Então eu tenho que Corrigir isso aí Então como eu Vou corrigir isso Eu vou mandar O meu filho O meu filho corrige Mais ou menos isso Vamos lá Glorificação dos anjos Fieis Em testemunho disso Depois que os anjos Desobedientes Foram castigados O Altíssimo Diante daquele sinal Revelou-se aos bons Então ele se revelou Face a face aos bons Como desagravado E aplacado da ira Que a soberba De Lúcifer Lhe havia provocado Então Interessante Em testemunho Tipo assim Recompensa Para os anjos bons Depois que os anjos Desobedientes Foram castigados E expulsos do céu O Altíssimo Diante daquele sinal De testemunho Dos anjos fiéis Para poder recompensá-los Ele se apareceu Face a face Aos anjos bons Se revelou E como se tivesse sido Reparado E aplacado E desagravado Diante da soberba Dos outros Da desobediência De Lúcifer E dos outros anjos Que a soberba Havia lhe provocado Ao nosso modo De entender Alegrava-se Com a presença Da Rainha do Céu Representada Naquela imagem Dando a entender Aos santos anjos Que transferiria Aos homens Por meio de Cristo E Maria A graça E dons Que os apostastas Haviam perdido Por sua rebeldia Então Os anjos maus Eles perderam A graça E os dons Que Deus tinha dado Para eles Perderam tudo E Deus Que não desperdiça Nada Ele falou assim Então eu vou dar Para os homens Através dos méritos De Cristo e de Maria Eu vou dar Para os homens Tudo o que eles perderam Eu vou dar para eles Para os homens Que forem bons Outro efeito Produziu também Aquele grande sinal Nos anjos bons Como da porfia E contenda Com Lúcifer Tinham ficado Ao nosso modo De entender Aflitos Perturbados Entristecidos Quis o altíssimo Que eles se alegrassem Com a visão Daquele sinal De ver Nossa Senhora A sua glória Essencial Lhes foi acrescentado Este gozo Ocidental O acidental Não sei Merecido também Pela vitória Obtida contra Lúcifer Um sinal No céu Ela pisando Na cabeça Da serpente Porque eles Tem que ter justiça Que louco Loucura é essa Então eles Foi um outro efeito Que causou Um sinal Nos bons anjos O mal Não tem O mal Não compensa Tá A soberba Não compensa Vocês vão ver Que eu vou Humilhar Eles não vão sair Bem nessa Eu vou humilhar Eles Então ela vai pisar Na cabeça Da serpente Ele vai ser Destruído Por ela Tudo que ele Fizer de ruim Ela pisa em cima Ela vai Corrigir Nela vai ser Tudo corrigido Ele vai ser Muito humilhado Pela mulher Muito humilhado Por ela Vendo aquele Cetro de clemência Que lhes era mostrado Em sinal de paz Conheceram logo Que não se Estendia a eles A lei do castigo Pois haviam Obedecido A divina vontade E seus preceitos Entenderam também Nessa visão Muitos dos mistérios E sacramentos Encerrados No da encarnação E da igreja Militante E seus membros Então entendeu Todos os mistérios Encerrados Os anjos Da encarnação E da igreja Militante E seus membros Nós iríamos ser Continuação Da encarnação Do verbo Na terra Entenderam Que assistiriam E ajudariam O gênero humano Guardariam os homens Defendendo-os De seus inimigos Guiando-os A eterna felicidade Que eles mesmos Estavam A receber Pelos merecimentos Do verbo Humanado Em virtude Do Cristo Previsto Na mente divina Deus os Preservara Da queda Alegria Dos bons Anjos Tormento Para os maus Havendo tudo isso Produzido Grande alegria Para os bons Anjos Outro tanto Causou de tormento Para os maus Foi princípio Do seu castigo Ver que nada Tinha aproveitado Com sua rebeldia Só perderam E aquela mulher Os venceria Esmagando-lhes A cabeça Guardem essa informação Porque isso aqui Vai ficar na mística Cidade de Deus Inteira Voltando Sempre vai estar Voltando Essa realidade No livro Da mística Cidade de Deus Que a mulher Iria esmagar A cabeça Dos maus Todos estes mistérios E outros E outros Que não posso Explicar Encerrou Evangelista João Neste capítulo Principalmente Neste grande sinal Ainda que o descreva Obscuramente Com enigmas Até que chegasse O tempo Maria cheia da graça O sol O sol que vestiu Significando Significando Braço Seus pés É a demonstração A graça Momento Subir para Lúcifer Somente Ela seria Livre Culpas E inclinações Do pecado Original E atual Que é o de Adão Colocou-os O Senhor Derrotados Aos seus pés Então A culpa Tanto da parte De Lúcifer Como da parte De Adão Estava aos pés De Maria Isto Na presença De todos os anjos Os bons A ficaram conhecendo E os maus Ainda que não hajam Compreendido Todos os mistérios Da visão Passaram a temer Esta mulher Ainda antes Que ela começasse A existir Na terra Maria possuiu Toda a graça E dons de todas As criaturas Uau 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 A coroa De 12 estrelas É fácil de entender São as virtudes Que haviam de coroar Esta rainha Dos céus E da terra O número de 12 Significa as 12 tribos De Israel Que por sua vez Representam a multidão Dos eleitos E predestinados Como indica o evangelista No capítulo 7 Do Apocalipse Visto que os dons Graças e virtudes De todos os escolhidos Em grau Que os atrapassou Sem medida Haviam de coroar Dos maus Rebeldes A divina vontade E a estes mistérios Foi manifestada Que a Santíssima Trindade Escolhera esta maravilhosa mulher Para a mãe Do ingênito Do pai Com essa dignidade Ser mãe do verbo Era a maior Princípio e fundamento De todas as excelências Desta grande senhora Por isso foi mostrada Por isso foi mostrada Por isso foi mostrada E a santíssima este parto e desde que foi elevado na cruz, em diante, emitiu tão grandes brados que foram ouvidos de oeste a leste e de norte a sul. Tanto se fez ouvir a voz desta mulher ao dar ao mundo a palavra do Eterno Pai. A voz dela se fez ouvir porque era a palavra do Eterno Pai. Uau! Não tem muito o que falar sobre isso. Muito grande. Maria, mãe dolorosa e sofria tormentos para dar à luz. Essas palavras não querem dizer que daria à luz com dores, né? Sofria tormentos para dar à luz. Essas palavras não querem dizer que ela daria à luz com dores, pois não era possível no Divino Parto. Significa que foi grande o dor e tormento para essa mãe ver que enquanto o homem, aquele corpinho divinizado sairia do segredo do seu seio virginal para sofrer. Então, sofria tormentos porque Jesus iria sofrer. Desde o momento que estava na barriga dela, já sofria, né? A gente sabe disso. Era destinado a satisfazer o Pai pelos pecados do mundo inteiro, pagando o que não havia de cometer. Nossa, foi muito triste toda essa vida de Jesus. Conhecendo tudo isto pela ciência das Escrituras, o natural amor de mãe, tão perfeita por um filho divino, naturalmente lhe produziria grande sentimento, não obstante sua conformidade com a vontade do Eterno Pai. Então, não obstante, o que quer dizer? Mesmo ela tendo que viver em conformidade a sua vontade do Pai. Ela sofria. Mesmo ela sabendo que isso era a vontade de Deus que ele sofresse, mas ela sofria mesmo assim, porque ela é mãe, né? Por este tormento também se entende o que padeceria a mãe piedosíssima, prevendo o tempo em que estaria privada da presença do seu tesouro, depois que ele deixasse seu virginal tálamo. Se bem quanto a divindade o tinha concebido na alma, quanto a humanidade santíssima deveria ficar muito tempo separado daquele que era o seu filho unicamente seu. Determinar o Altíssimo, isentá-la da culpa, mas não dos trabalhos e dores correspondentes à recompensa que lhe estava preparada. Então ela ficou isenta da culpa, mas ela teria que trabalhar muito e sofrer muito para receber a recompensa porque ela estava preparada para ela. Deste modo, foram as dores deste parto, não efeitos do pecado, como nas demais descendentes de Eva, mas sim do intenso e amor perfeito desta Divina Mãe e seu único e santíssimo filho para os santos anjos. Foram estes mistérios, motivos de louvor e admiração e para os maus, princípio de castigo. Então está muito claro, não tem muito o que falar também não. Castigo dos anjos rebeldes, os sete diademas. E foi visto no céu outro sinal. Um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e nas suas cabeças sete diademas e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu e as precipitou na terra. Bicho feio, dragão vermelho, e hoje a gente fica vendo simbolizado num poder das... Hoje a gente fica ouvindo muito falar que dragão vermelho é a China, que está simbolizado como se fosse um país que é o próprio demônio mentiroso, um país mentiroso que fica espionando e roubando os segredos de empresas no mundo inteiro, roubando e fazendo plágio de todos os produtos que são inventados em todos os lugares do mundo. Eles inventam um produto, fazem uma cópia lá na China. Então o demônio é o puro imitador de Deus e aí tem uma nação da terra que segue o demônio, que segue o demônio, copiando tudo também que os bons de outros lugares fazem. Por exemplo, aqui em Brasil se inventar alguma coisa, um remédio, inventar alguma coisa, como eles têm a tecnologia lá, uma grande tecnologia de plágio, de tudo ensinado pelo Satanás, aí eles pegam e copiam o que o Brasil fez, compram o que o Brasil fez para eles e eles que faturam, porque eles vão produzir lá. E aí quem vende, quem faz a manufaturação de tudo é a China. Então tudo fica na China, tudo vem da China, a gente é dependente da China. Então eles comparam a China hoje com o dragão vermelho por causa disso. E não é fácil não, viu? O negócio está feio, essa China ainda. Tem outros países que estão se armando contra a China de todo jeito, tentando mudar a internet agora. vários países estão fazendo de tudo para poder fazer um... parece que vai ter um... um evento que vai acontecer agora, que eu esqueci o nome do evento, tem um nome bem estranho, né? Que vai ser um evento de reunir muitas nações com a tecnologia e eles vão criar soluções para poder vencer o dragão vermelho, vencer a China nessa luta desigual que a China está amando. E criando outra internet, né? Outra internet protegida para que não tenha problemas mais de espionagem, deep web, hackers e tal, tal, tal. E eles vão simular um ataque cibernético nesse evento de grandes proporções para poder desenvolver alguma coisa enquanto está acontecendo o ataque cibernético, eles desenvolverem a solução desse ataque cibernético, né? Nesse evento. E nesse evento vai ter os cérebros de todas as empresas, né? Os CEOs de todas as empresas de tecnologia que existem no planeta, todos trabalhando lá, todos os hackers dessas empresas, todos os grandes profissionais que não são chamados de hackers, mas esses... Porque o hacker, eles chamam aqueles que são os criminosos, mas que vai estar lá as cabeças, né? As pessoas inteligentes da tecnologia boa que querem o bem, não querem o mal e que vão também proteger a internet para censurar muita coisa, né? Então, por exemplo, até os cristãos que estão evangelizando e são considerados promotores do ódio, do preconceito através dos valores cristãos, esses também vão ser barrados, né? Então, são vistos como terroristas, né? Um cristão que ele fala claramente que é pecado um monte de coisa, é pecado isso, é pecado aquilo, é pecado aquilo, é pecado aquilo, essa pessoa é considerada um terrorista. Porque, né? Então, a gente vai sofrer também essa grande perseguição logo em breve numa situação delicada, uma situação delicada, porque para vencer o mal precisa-se vencer, né? O fanatismo. Então, por isso que nós não podemos ser fanáticos, por isso que a aula de ontem mostrou claramente que nós não podemos ser fanáticos. E o Filho da Divina Vontade tem que saber lidar com esse mundo, saber ser sutil para entrar nesse mundo, não vai poder sair dessa realidade. Vai ter que conseguir evangelizar através do amor e não através do ódio. Então, é um desafio que a gente tem que que vai servir para nós, que é a nova santidade. Jesus falou que só vai haver uma santidade. as outras santidades, a base de ódio, a base de querer enfiar a goela abaixo, eles vão ter que acabar. Eles não vão conseguir mais vencer, né? Não vão conseguir mais entrar esses youtubers que ficam provocando medo nas pessoas, falando que eles vão para o inferno por causa do pecado mortal. Essas coisas não vão poder falar mais. Não vão poder ficar falando de pecado. Vai ter que ter... Por isso que Jesus trouxe o Livro do Céu para a gente, que o Livro do Céu não fala muito de pecado. A gente está falando agora porque a gente tem que trazer os católicos, esses católicos fanáticos para o nosso lado. A gente está trabalhando para eles nesse momento. Mas quando chegar essa cura da internet, a gente vai ter que saber usar o Livro do Céu do jeito que Deus quer, que é não falar do pecado mais. Não falar da culpa mais. Não vai ter culpa mais. A gente vai ter que saber como coordenar isso. Como coordenar isso, como fazer essa evangelização de um jeito novo. Por isso que a gente tem que ser obedientes. O padre Christian Shankar não foi obediente? Se retratou. Isso é a vontade de Deus. Ele se retratou explicando direitinho. Mas só que vai chegar um momento que nem retratação dessa forma vai servir. A gente vai ter que saber lidar com essas circunstâncias como eu falei ontem. Está no meio do pecado, no pecador, e amando esse pecador e na hora certa tem que se retirar. Se precisar se retirar, vai ter que se retirar. E vai chegar o momento que a gente vai ter que se retirar, que a luz vai ter acabado de vez. A gente vai tentando trazer a luz. Vai ter um momento que se o demônio, se eles quiserem realmente viver o pecado e aceitar o pecado mesmo nessa situação de censura da internet, se esses também são os bons que querem se proteger do dragão vermelho. Mas a vontade humana deles é tão grande que eles querem continuar fazendo o que quiserem, sendo Deus, sem demônio, mas sem também Deus. Querem se colocar no mundo. Porque tem o reinado humano sem demônio. Sem demônio. Tem o reinado humano sem demônio, tá? Que é o ser humano que quer ser o centro e fazer tudo o que quiser, como quiser, da maneira que quiser. Entendeu? Aline, mas como que não tem demônio? É porque o demônio ele é sutil. Ele vai estar ali pela ação do pecado. Né? Pela ação do pecado. Ele vai estar ali do mesmo jeito. Não tem como, Fugim. Enquanto tem pecado, o demônio está. Mas só que ele vai se esconder. Ele vai se esconder por trás do amor satânico que está sendo ensinado, que a gente ainda vai fazer essa formação do amor satânico ainda no FIS. Então, é importante, é muito importante vocês entenderem isso. Que o ser humano, o demônio consegue se esconder. Se ele não consegue mais reinar claramente, mostrando as suas garras, de alguma forma, né? Se as pessoas lutam contra ele e falam, não, aqui você não pode tocar. Pode parar que você está copiando tudo que a gente faz, né? Você é um sem vergonha, é um estuprador, é um sugador de tecnologia, querendo roubar todo mundo, querendo ganhar só para você e a gente tem que ficar escravo seu. Aqui, ó, vai falar para a China. como se fosse, ela fosse um exemplo de satanás. Aqui, você, ó, sai para lá. Aqui, agora, a gente vai fazer uma nova internet, você não tem vez mais, não. A gente quer crescer também. O Brasil quer crescer, os Estados Unidos quer crescer, o Reino Unido quer crescer, quer manter no governo. Todo mundo quer manter o seu poder. E todo mundo quer ser independente. Então, só não dá lá, só não dá lá. Vai cuidar dos seus fiinhos lá da China. A gente fica aqui. Mas só que daí, mas só que isso aí é querer resolver o problema sem Deus. O homem tentando resolver pelos seus próprios meios. Então, é o Reino Humano. O demônio está no mesmo jeito ali. Porque a culpa é o Reino Humano querendo viver sem o governo de Deus. Roubando Deus. Está roubando Deus. aquilo que serve do que Deus ensinou, eu pego. Sem agradecer, fica roubando e usando, usurpando Deus. Mas, na verdade, colocar Deus mesmo no governo, eles não colocam. Aí, para o Reino da Divina Vontade vir, vai ter toda uma iluminação das consciências dessas pessoas para que elas possam sair do trono delas, porque elas querem se colocar no trono. E não vai dar certo nunca. Sempre vai ter guerra por causa disso a tendência de ter uma guerra mundial bem grande é muito maior porque cada um vai estar por si, Deus por todos, né? Então, imagina, não dá certo. É muito sério, gente. Eu sei que tem gente que não entende nada, mas é porque não estuda. É porque não estuda. Tem que estudar o que está acontecendo na Terra. Tem que ficar vendo atento as notícias. Não é só ver as partes espirituais e não ver a notícia que está acontecendo na televisão. não ver as notícias que estão acontecendo na internet. Tem que ter boas notícias, boas fontes de notícias, ver o que está acontecendo no mundo, Estados Unidos, Reino Unido, China, ver a guerra que está acontecendo entre eles. Não tem que estar... Cuidado, você está na Terra. Deus não quer cristãos loucos, fanáticos, que não sabem o que estão fazendo. A gente tem que ler o livro do céu à luz da realidade do que a gente está vivendo hoje para a gente entender o que a divina vontade está permitindo para nós. senão a gente não vai conseguir orientar a nossa família, orientar as pessoas perto de nós, se a gente é tudo bitolado. Cuidado, tá? Então, se você não está entendendo, pergunta, tenha dúvida, pergunta para mim, Aline, onde que eu posso procurar essas informações para me entender um pouco também sobre isso. está difícil entender o que você está querendo dizer, mas precisa entender, gente. Precisa entender. Tem uns canais bons para a gente poder entender o que está acontecendo no mundo. Tem uns canais bons na internet para entender. Mesmo que não sejam católicos, mas você tem que abstrair dos seus preconceitos. É aquilo que eu sempre ensino, abstrair dos seus preconceitos, porque senão você não cresce. Não cresce o entendimento e eu vou ficar falando aqui e vocês vão ficar tudo boiando. E Deus não quer isso. Se Ele está permitindo que eu estou dando aula para vocês em uma escola da divina vontade e eu estou trazendo esses elementos, é porque vocês precisam trazer o apocalipse para dentro do contexto de hoje. Precisa entender o que está acontecendo no juízo do nosso ser humano. Porque a gente está vivendo nesse dia de hoje. Então, nós fazemos parte dessa corrente. Deus não quer a gente burro. O que é isso? Imagina, nós, os filhos da divina vontade e o bando de burro? Não, são as pessoas que mais precisam saber a verdade e como lidar com isso. Como eu disse, não escolher um lado, porque a gente está acima de tudo, mas a gente tem que ser como anjos que estão vendo o que está acontecendo. Porque na hora que precisar, a gente sabe como salvar alguém. Explicar para alguém, olha, eu acho que você está indo errado, um caminho errado, você está fanático. Você está fanático, não é assim. É nós que temos que falar para eles que eles estão fanáticos, não é a gente. Eles têm que falar para a gente que a gente está fanático na divina vontade. Seria uma desonra a Deus que você fica fanático na divina vontade, bitolado, só pensa no Jesus e não sabe o que está acontecendo ao geral. Toma cuidado. Tem que saber ler as coisas com a visão de hoje, não com a visão do reino ainda que nem chegou. Tem gente que já está vivendo na divina vontade lá no reino que nem chegou ainda. Ou, você nem sabe que vai estar vivo no reino da divina vontade, acorda? Quando vinha o reino estabelecer a era da paz porque foi tudo em ordem, depois o aviso, você nem sabe se vai estar vivo até lá. E aí você quer só viver essa verdade da divina vontade e aí esquecer que você está na terra hoje? Mas hoje na terra você tem que votar. Hoje na terra você tem que saber se você pode tomar vacina ou não. Vocês ficam perguntando para mim, posso tomar vacina? Aí eu falo, pode. Aí por quê? Ah, porque a igreja pediu. Ah, então tá bom, só por isso? Tá bom. Ué, mas não entende por que tem que tomar vacina, por que que você tem... Nossa, é delicado. É complexo, entendeu? Você tem que entender. Dentro da divina vontade, o que Deus está querendo, não o que a igreja está querendo. Ah, só porque a igreja falou, então tem que ir. Calma. Não é assim, você tem que entender Deus. Por que que Deus está querendo que você tome a vacina? Que entendimento é esse que você tem? Né? Então tem que entender a divina vontade. Porque vai chegar uma hora que não vai ter igreja. E aí como que você vai se orientar? Então, você tem que conhecer a realidade de hoje. Tem que estudar as notícias. Ai, Aline, mas você já tem que falar, você já fala que a gente tem que ouvir sua aula, que a gente tem que ouvir. Será que você não pode trazer as notícias para a gente? Ah, desculpa, gente. É difícil. Eu estou tentando. Lá nas minhas postagens, e aqui nos canais, eu sempre estou postando alguma coisa. Eu estou tentando ajudar vocês, mas só que eu acho que eu não consigo sozinha. Eu acho que vocês tem que ter interesse também de ver as notícias. Entendeu? Eu até posto lá no canal algumas coisas, até coloco lá nas postagens da comunidade várias notícias que vocês podem ver para poder vocês não estarem tão, né, pitolados. mas só que é difícil. Eu não tenho também só capaz de ficar dando tudo na mão de vocês. Eu estou tentando, mas não é assim. Vocês têm que fazer a parte de vocês também. Então, se vocês quiserem saber os canais que eu sigo, é só ir lá na comunidade do canal do YouTube. Vocês vão ver os canais que eu sigo. Rafael Bittencourt, mesmo que ele seja anti-Francisco, né, eu ouço ele porque as notícias que ele traz são bem realistas. Eu percebo que não tem fake news, né, que ele dá a fonte e tudo. E também o Paulo, tem um outro Paulo também que eu estou seguindo agora, que está também na comunidade, eu esqueci o nome dele, mas ele é lá dos Estados Unidos, ele é filho de um ex-presidente do Brasil. Paulo alguma coisa, vale a pena ouvir ele também. Ele também dá outras dicas, várias informações importantes. Depois do que fica explicado, seguiu-se o castigo de Lúcifer e seus aliados. Né, tá. Depois que fica explicado, seguiu-se o castigo de Lúcifer e seus aliados pelas suas blasfêmias contra aquela assinalada mulher. Coube-lhe a pena de se ver transformado de anjo formosíssimo em dragão horrendo e furibundo. Sua figura exterior apareceu sensivelmente e furioso levantou sete cabeças, sete legiões ou esquadrões, aos quais se agregaram todos os que o seguiram a pecado. Então, são as legiões de demônios, né? A cada um destes principados ou grupos deu um chefe ordenando-lhes, são sete pecados capitais, né? Ordenando-lhes que pecassem e tomassem por sua conta incitar aos sete pecados mortais comumente chamados pecados capitais. Então, o sete significa os sete pecados capitais que são os pecados que provocam todos os demais pecados, né? Estes encerram os demais pecados e como são como cabeça dos bandos que se levantam contra Deus, a soberba, a inveja, a vareza, a luxúria, a gula, a preguiça, foram sete diademas com que Lúcifer transformado em dragão foi coroado, coroado pelos sete pecados capitais que são a base de todos os demais pecados. Ameaçou-lhe o Altíssimo a este castigo que ele mesmo atraiu para si e para seus anjos confederados como paga de sua horrível maldade. A todos foram destinados castigos e penas correspondentes à malícia de autores dos sete pecados capitais. A todos foram destinados castigos e penas correspondentes aos anjos confederados castigos e penas correspondentes à malícia dos autores dos sete pecados capitais. Lá no inferno eles vão ser aqueles que vão pegar, por exemplo, aquela pessoa que pecou pela luxúria, eles vão lá serem responsáveis desses anjos da luxúria e vão castigar os homens através da luxúria. Tipo assim, né? Os dez chifres. Os dez chifres das cabeças são os triunfos da iniquidade e malícia do dragão. Falsa glória, arrogante exaltação que ele se atribui como fruto da prática dos vícios. Com estes depravados desejos e para conseguir o alvo de seu orgulho ofereceu aos infelizes anjos sua perversa e venenosa amizade, falsos poderes, quimérias, grandezas e recompensas. Estas promessas cheias de bestial, arrogância e erro foram a cauda com que o dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. Eram os anjos estrelas e se perseverassem na graça responderiam depois como o sol com os demais anjos justos em perpétuas eternidades. Por merecido o castigo foram precipitados até o centro da terra, o inferno, onde eternamente serão privados da luz e da alegria. Então não tem muito o que falar. Os dez chifres são os triunfos da iniquidade e malícia do dragão. Eles chamam muitos dez chifres como os países que estão governando a terra, os maiores países que estão governando a terra. Então os dez primeiros países, vamos dizer assim, os dez mais ricos países, dez mais ricos países do mundo. Vamos ver se aparece aqui na lista deles. Estados Unidos em primeiro lugar, China em segundo lugar, Japão, Estados Unidos em primeiro lugar, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, Índia, França e Itália. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Itália. Então oito. Itália. Canadá e Coreia do Sul. O Brasil está décimo segundo. graças a Deus que não estamos incluídos nesses dez. Então esses dez primeiros aqui, eles chamam, pode ser chamado desses dez triunfos do bicho. Eles falam, eles falam que é. Agora não tenho certeza, não vou garantir nada. Mas eles falam que tem a ver com isso também. A realeza de Cristo, a solidão de Maria. E o dragão pôs-se diante da mulher para lhe devorar o filho quando desce a luz. Tão desmedida foi a soberba de Lúcifer, que pretendeu colocar seu trono nas alturas com sua arrogância, falou em presença daquela assinalada mulher. Esse filho que há de nascer dessa mulher é de natureza inferior à minha e eu o devorarei e o perderei. Contra ele levantarei seus sequazes, semearei doutrinas contra os ensinamentos e leis que ordenar e lhe farei perpétua guerra e contradição. Por resposta o Altíssimo Senhor declarou que aquela mulher teria um filho que regeria os povos com vara de ferro. Este homem acrescentou o Senhor não será filho desta mulher mas também meu, Deus e homem verdadeiro, Deus disse, poderoso para vencer sua soberba e esmagar com a cabeça. Será para ti e para todos os que te ouvirem e seguirem, juiz poderoso que te dominará com vara de ferro. Por que será que é vara de ferro, né gente? O que quer dizer vara de ferro? Interessante, né? Vara de ferro. O que quer dizer isso? Vê se tem aqui o significado, né? Vara de ferro. Tu esmagalhás como a vara de ferro tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro em Salmo 9 e como vara de ferro se regerá. Só fala onde tem vara de ferro. São vários lugares que estão na Bíblia. Vara vara de ferro. Uma das referências nas quais encontramos na Bíblia é o Salmo 2. Para justificar a necessidade da vara de ferro o autor faz uma alusão profética acerca do comportamento dos gentios que se entregaram à motinação e às vaidades da vida. Os termos concatenados fazem menção a um fato preocupante a provocação ao Senhor. Provocar significa afrontar muito embora não reverenciem a Deus através de uma fé gentílica os mesmos com libertina petulância tentam desfazer com os instintos estabelecidos desde o início reivindicando a superação dos valores devido à absolência perspectiva mundana e provocarem mais uma escravização do indivíduo do que cumprir como papel para o uso social. É verdade o que está acontecendo hoje. O salmista se reporta a eles da seguinte maneira os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo roupamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas é o que está acontecendo hoje é o que está acontecendo hoje em meio a tantos problemas os quais nos deparamos hoje verificamos semelhante espírito de rebeldia o crescimento da violência a corrupção política a aceitação da sodomia a legalização de drogas ilícitas a regulamentação do aborto e da eutanásia a impunidade defendida por suposto direito humano a perda do pudor a insurreição contra os estamentos e o desrespeito a fé cristã são alguns exemplos de como o processo degenerativo e mundano tem superado a vontade divina provocando a guerra humana contra a divina vou até salvar isso aqui porque eu vou colocar isso aqui por mais que muitos julguem que o Senhor não leva em consideração as feituras humanas podendo perdoá-las no porvir a Bíblia Sagrada severa o contrário a razão é muito simples o ser humano está alcançando o ápice da devassidão de modo que somente um governo forte e inabalável é capaz de restaurar a ordem de todos os elementos por esta razão há muito se profetizou a vinda do Messias e ao mesmo tempo do Supremo que também é rei dos reis e deu a luz a um filho o homem que há de reger todas as nações com vara de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono o texto faz uma referência figurada do Cristo que executou a obra da redenção para em seguida muito depois restaurar a ordem pelo poder da vara de ferro de sorte que em breve realizará uma obra de restauração fazendo severa oposição aos sistemas de vida contemporâneos pois muitos verão uma grande batalha acontecer um evento particular de modo que da ocasião se profetizou o drama pois da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira do todo poderoso essa reação divina será como uma prestação de contas ao mesmo tempo em que é o desembocar da ira de Deus contra todos os atos rebeldes do gênero humano portanto irá cobrar pelo desprezo e pela desonra que a humanidade concebeu e proliferou no exercício de sua negação a toda a orientação divina o termo que melhor tipifica a situação e sua necessidade é vara de ferro ou seja estabelecer no milênio o estado cujo mandamento é o senhor e somente ele um sistema sem a interferência humana e com total desaprovação de qualquer sugestão leviana é o governo do reino da divina vontade então a mensagem para hoje é a mesma do apocalipse o que tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas e venha ao teu reino senhor tem o teu reino senhor muito bom que maravilha vara de ferro salvei aqui porque eu vou usar essa vara de ferro que é muito interessante o que significa a vara de ferro olha tem muita coisa sobre isso com a vara de ferro vara de ferro que vai reger as nações com seto de ferro é muito interessante não basta um curto que é uma insigna de rei de governador cetro de ferro ele vai ser rei um governo rigoroso na terra vai acontecer que é o reino da divina vontade vai ser o reino da divina vontade um reino onde nós vamos colocar a lua debaixo dos nossos pés a culpa debaixo dos nossos pés e a gente vai viver o martírio da vontade humana Jesus falou que só vai sobrar esses na terra por isso que é seto de ferro ele vai destruir seto de ferro aquele que vai quebrar todos os vasos que não presta aquela pessoa que não quiser o dom da divina vontade não vai viver na terra para contar história depois do reino então por isso que vai ser uma vara de ferro daquela daquelas então gente presta atenção tá presta atenção pastorear com vara de ferro vai pastorear todas as ações com vara de ferro tô agora impressionada com esse negócio né de vara de ferro que aí vai dar toda autoridade para Deus ele vai pastorear com vara de ferro de modo que serão despedaçadas como vasos de barro as pessoas assim como recebido meu pai é os castigos gente é a ver com os castigos da sua boca se estende uma longa espada afiada para que ele colpe com elas nações e ele as pastoreará com vara de ferro ele vai pisar o largar de vinho da ira do furor de Deus o Todo-Poderoso é o que ele fala para Luísa é os castigos vai ser vara de ferro mesmo por causa dos castigos que vai sair uma espada uma espada afiada da boca de Deus através do livro do céu que já é um aviso para a gente é o aviso que a gente fala que aqui é o aviso muito importante a gente ficar esperto com isso aí então foi muito bom falar isso este homem acrescentou o Senhor não será filho somente desta mulher mas meu Deus e homem verdadeiro poderoso para vencer a tua soberba e esmagar tua cabeça será para ti para todos os que te ouvirem e seguirem demônio juiz poderoso que te dominará com vara de ferro destruindo todos os teus altivos e bons pensamentos então qualquer pessoa que se deixar governar pela vontade humana e que ouvir a culpa da vontade humana o medo da vontade humana que esse medo se torna ódio rebeldia e tantas coisas mais este filho será arrebatado ao meu trono onde se assentará a minha destra como juiz porém seus inimigos por escabelo de seus pés para deles triunfar será premiado como homem justo e porque sendo Deus tanto fez por suas criaturas todos o conhecerão dando-lhe reverência e glória enquanto que tu infelicíssimo conhecerás o dia da ira do todo poderoso esta mulher será levada a solidão no lugar por mim preparado essa soledade para onde fugiria a mulher nossa rainha consistia no fato de ser ela a única na suma santidade da divina vontade e isenção de todo o pecado sendo mulher de comum natureza dos mortais é o lugar do reino que ela fala que não tem ninguém lá falou para a Luísa é um lugar que não é habitado só ela que está lá e ela vai abrir a porta e a gente vai entrar então esse lugar então esse lugar que ela está é onde a gente vai ficar durante os castigos nós vamos ser colocados protegidos nesse estado onde a nossa senhora está a gente vai ficar com ela protegidos nesse lugar contra enquanto os castigos estão caindo na terra a gente vai estar lá dentro desse lugar por isso que nós temos que entrar nesse lugar do reino da divina vontade nesse lugar de proteção de refúgio é esse o refúgio tanto que a nossa senhora fala que é ela mesma ela é o refúgio ela é a cidade de refúgio então por isso que nós temos que nos consagrar a divina vontade através de Maria por isso que eu estou fazendo a consagração das crianças também porque as crianças vão ser levadas para lá primeiro as crianças são inocentes então elas vão ser levadas para lá primeiro mas só que tem crianças que já não são inocentes mais né sendo mulher da comum natureza dos mortais ultrapassou a todos e aos mesmos anjos nos dons na graça e nos merecimentos que com ela adquiriu fugiu e permaneceu solitária entre as puras criaturas por ser a única sem igual foi tão afastada do pecado essa solidade que desde sua conceição o dragão não pôde ver nem sequer perceber né e a gente vai ser também ocultos como ela também né enquanto a gente vai viver na divina vontade é um estado é uma vida na divina vontade o refúgio é a vida na divina vontade esse é o refúgio não existe outro refúgio então não adianta você achar que você vai pra um lugar se refugiar num lugar protegido com comida que você vai guardar não é esse lugar que você vai ficar refugiado na era no momento dos castigos no momento em que Jesus vim julgar o mundo não nesse momento final do julgamento atual o aviso você vai estar vivendo o reino da divina vontade você vai estar vivendo o dom da divina vontade a vida na divina vontade esse é o refúgio que Nossa Senhora está ensinando pra gente no seu livro dos 31 dias com Maria no reino da divina vontade e esse refúgio a gente estando nele a gente tem que estudar o livro do céu enquanto a gente está vivendo nesse refúgio por isso que nós estamos dentro de uma célula do reino da divina vontade que é a nossa comunidade que é um local de refúgio que Nossa Senhora e essa é a oração principal da nossa comunidade então ela está aqui o tempo todo com a gente nos protegendo com um manto ocultando a gente então a gente está convidando você a ficar nesse lugar não sair por nada nesse mundo tá e goste de ficar aqui porque tem gente que está aqui mas fica olha 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 eu acho que eu não tenho o dom de viver na divina vontade hoje no heroísmo hoje já veio uma eu acho que eu não tenho o dom de viver o heroísmo que você falou aí lá vou eu explicando para a pessoa que é normal você sentir desse jeito né que você não acha que não tem esse dom no grau que Deus quer mas só que é Deus que quer não é você que tem que ficar falando não é certo de ferro você se mata você não fala para Deus ah eu acho que eu não consigo para com isso você não tem que falar nada para Deus não é você que vai fazer as coisas é ele que vai fazer em você a pessoa que pensa em si própria começa a se ouvir e não ouve Deus e aí começa a falar acho que eu não tenho capacidade de viver o heroísmo ai coitado se você não viveu o heroísmo você não vive o dom o dom da divina vontade é só para quem é forte e corajoso é para todos é para viver o heroísmo mesmo no meio desse momento de hoje não tem outro jeito não tem outro jeito de viver a divina vontade sem ser amor heroico não tem se você achar que dá para viver de outro jeito não sei se você vai ficar na terra para contar a história não não sei se você vai aguentar acho que você vai ser uma pessoa que é considerada por Deus como submisso e vai ser levado no meio dos castigos porque eu acho que Deus não vai querer ficar com pessoas fracas eu acho que não acho que para o filho da divina vontade desse tempo permanecer para o momento do reino e ficar protegido é só a pessoa que é forte se não for forte não consegue não consegue desespera porque a tribulação está muito grande vai piorar então me ouçam que vocês não vão perder nada durante estes números de dias a rainha estaria num estado elevadíssimo de singulares e ainda mais admiráveis benefícios interiores e espirituais que é o reino da divina vontade aconteceu isso nos últimos anos de sua vida como em seu lugar com uma divina graça de rei naquele estado foi sustentada tão divinamente que nosso entendimento é por demais limitados para compreender mas a gente está entendendo fofa por causa do reino por causa do livro do céu tá bom meu amor sendo estes benefícios afim para o qual se encaminhavam os demais da vida da rainha do céu então sendo estes benefícios o fim para o qual se encaminhavam os demais da vida da rainha do céu o remate e perfeição de todos eles esses dias foram expressamente referidos pelo evangelista que é os três né os três eu não sei lá quanto tempo lá que ele falou lá vamos voltar lá que ela não explica essa parte mas vamos lá voltar lá é muito importante entender no apocalipse esse tempo né agora foi saber esse tempo aqui por um tempo por tempos e por metade de um tempo né sustentado onde é sustentada por um tempo antes dela vir para a terra depois que ela veio para a terra e agora de novo nesse período antes da da santificação né antes da santificação mais ou menos isso a gente uma hora a gente vai meditar o apocalipse na divina vontade tá bom Deus está preparando eu para isso tenha paciência que a gente vai chegar lá a gente vai fazer o estudo do apocalipse inteirinho na divina vontade o senhor está preparando isso na minha mente já tem falado comigo sobre isso várias vezes mas eu tenho que preparar esperar o momento certo para falar porque ele tem que me dar a luz para poder falar então por enquanto eu vou fazer o reino o reino humano contra o reino divino que ele está alimentando bastante conteúdo sobre esse reino humano e o reino divino sempre quando eu começo a fazer ele começa a trabalhar né começa a fazer as coisas e na hora certa tem que estar alinhada com ele se não tiver alinhada com ele não sai nada agora ele está querendo o apocalipse mas tem que ter paciência tá com fé a gente chega lá amém Jesus eu confio em vós tivemos reunidos continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo também Jesus eu confio em vós e que Bar緒 c 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 Obrigado.